Hoje vocês vão conhecer comigo um empreendimento em Moema, fora de rosa. Eu estou diretamente no lançamento da Cirela, o Aura Moema. Aqui nós temos apartamentos de 251 metros quadrados, coberturas duplex de 452 metros quadrados e eu tenho uma apresentação completa, uma experiência única para te apresentar com todos os detalhes esse projeto. Quer saber mais? Então acompanhe esse vídeo através do canal do YouTube. Tchau!